A primeira coisa que você tem que fazer é ter um bom controle de bola. Assim que você controla a bola, depois você consegue fazer tudo aquilo que você quer. Em segundo lugar, é você não jogar de costas para o zagueiro. Quando você está de costas, você perde a referência do gol e do lugar onde você está. Depois que você domina e vira, aí você tem toda a sua localização e o lugar onde você está. E aí você vai para cima do defensor com um drible e tira ele da marcação e faz toda a jogada que você deseja. E aí você vai. E aí você vai. E aí